Meus amigos, Deus abençoe vocês, e Ele abençoe mesmo, e que essa palavra venha libertá-la, libertá-lo, talvez de um peso que você não tem conseguido sequer se levantar. Mas, tamanho é o peso que está sobre a sua consciência, e você está naquele dilema. Será, será que eu posso ser perdoado? Será que Deus me perdoe? Será que há chance para mim? Você que está pensando, você que tem estado preocupada, preocupado com um sentimento, um sentimento de dúvida com respeito ao pecado, à blasfêmia contra o Espírito Santo, que você sabe que não tem perdão. Então, nós queremos tentar arrancar essa dúvida que há dentro de você com o conhecimento, o discernimento que temos tido com respeito ao assunto. E você deve julgar e avaliar se bate com o que você também, de forma inteligente, pensa. Você tem que usar a sua fé com inteligência, porque, do contrário, se usar a sua fé com o coração, você vai se arrebentar. Olha só, muita atenção, por favor. Jesus disse assim, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas, a blasfêmia contra o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer pessoa, qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, muitas pessoas, infelizmente, carregam esse sentimento de culpa e vivem atormentá-los dia e noite. Será que tem perdão para mim? Será que Deus me perdoa? Você tem vivido assim? Será que há perdão para mim? Agora, preste atenção. Vamos usar a inteligência, a capacidade de raciocínio. Vamos pensar como Jesus pensa, como Jesus fala, como ele falou, está aqui escrito. Ele fala isso. Ele diz, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas, a blasfêmia contra o Espírito, o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. Isso é muito forte, muito forte. E glorioso, porque Jesus aqui fala, todo pecado, qualquer pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas, a blasfêmia, aqui ele não fala o pecado, ele fala a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não será perdoada. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O pecado é aquilo que a pessoa sabe o que é. Você sabe o que é pecado. Tudo que é injusto, tudo que é errado, tudo, tudo, tudo que contraria a palavra de Deus é pecado. Mas, a blasfêmia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada. O que é blasfêmia? O que é blasfêmia, ô bispo? Sabe o que significa blasfemar? Significa falar. Pecado é pecado. Adulterou, roubou, mentiu, enganou, etc, 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 é pecado. Mas, a blasfêmia é uma confissão. Quando a pessoa fala contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. E aí você fala, você pensa, mas será que eu pequei contra o Espírito Santo? Veio aquele pensamento, será que eu pequei? Você falou contra o Espírito Santo? Não. Então, você não pecou. Você foi tentada, foi tentada, mas não pecou. Só quando a pessoa fala, fala. Lembra que nós temos falado sobre o perdão, né? Que o perdão é uma coisa inteligente. Quem perdoa é inteligente, é sábio. Quem não perdoa é burra, é burro. Porque está fazendo mal a si próprio. E o perdão não é um sentimento. O perdão é uma confissão. Você fala, ó Deus, eu perdoo fulano, beltrano. Ainda que o coração diga, não, eu não quero, eu não perdoo. Não importa. O que importa é o que você fala. A sua confissão. Ó, eu perdoo fulano, a beltrano. Eu perdoo. Quer dizer, na sua cabeça, você tem capacidade de perdoar. No coração, não. A gente não tem o domínio do coração. Como que a gente tem o domínio dos sentimentos? Não tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Mas, eu tenho o domínio da cabeça. Na minha cabeça, eu posso querer decidir sim ou não. Decidir perdoar ou não perdoar. Então, na minha cabeça, eu consigo perdoar quando eu falo, eu perdoo. Agora, se eu falar, eu não perdoo, aí, isso se constitui uma confissão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a mesma coisa. Você falou alguma coisa contra o Espírito Santo? Ah, bispo, eu não sei. Eu acho que eu falei. Você acha? Vamos ver se você pecou contra o Espírito Santo. Qual é a sua fé? O que você pensa neste exato momento? Ó, bispo, eu tenho medo. Eu tenho dúvida. Eu não sei se eu pequei contra o Espírito Santo. Só pelo fato de você, de você não saber. Só pelo fato de você temer. Só pelo fato de você ter a dúvida. Se pecou, se não pecou. Ou se blasfemou contra o Espírito Santo. Isso mostra que você não pecou. Não, não pecou. Porque esse sentimento de culpa que você carrega, o sentimento de culpa que talvez tenha pecado contra o Espírito Santo, porque a sua vida não vai para frente, porque você não sente a presença de Deus, mas só pelo fato de você temer a Deus, só pelo fato de você temer. Meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Só pelo fato de você pensar assim, você mostra temor. Você mostra um sentimento de temor para com Deus. Quem dá esse sentimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o temor. Se é que podemos chamá-lo de sentimento. Essa coisa que passa dentro de você, que gera essa dúvida. Pequei ou não pequei? Blasfemei ou não blasfemei? Se você blasfemar contra o Espírito Santo, você mostra que você falou alguma coisa contra ele. Ah, ele não tem perdão. E se não tem perdão, você se torna absolutamente fria na fé, porque é o Espírito Santo quem nos dá a fé. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela perde a fé completamente. Ela fica gelada. Ela não consegue de jeito nenhum pensar em Deus com temor e tremor. Ela não consegue sequer sentir medo de ir para o inferno, porque ela já perdeu tudo. Não tem nada mais a perder. Ela está em um estado de frieza espiritual. É para esse tipo de pessoas que, lá em Hebreus, fala que, para os tais, é impossível, impossível outra vez renová-los. Impossível. Porque, quando o Espírito Santo é, digamos assim, rejeitado, resistido, ou se blasfemou contra ele, a pessoa cai na frieza, no gelo total. E ela não vai ter temor, nem medo de ir para o inferno. Ela assume, ah, estou um pouco me incomodando se eu vou para o inferno, se eu não vou. Ela assume aquela postura de perdida completamente. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Deixa eu buscar aqui, lá em Hebreus, capítulo, deixa eu ler aqui, capítulo 6 e versículo 4, se eu não me engano. É isso mesmo. Capítulo 6 e versículo 4. Diz assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Veja só, ele diz aqui, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, uma, provaram o dom celestial, duas, uma vez foram iluminados, uma, provaram o dom celestial, duas, se tornaram participantes do Espírito Santo, três, provaram a boa palavra de Deus, quatro, e provaram os poderes do século futuro, cinco, e recaíram, 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 cair outra vez, sejam outra vez renovados para arrependimento. O arrependimento vem, minha amiga e meu amigo, por a ação do Espírito Santo. A fé na palavra de Deus vem por ação do Espírito Santo. O temor para com Deus vem por intervenção do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado. Se a gente ofende o Espírito Santo, se a gente blasfema contra o Espírito Santo, se a gente fala, confessa, assim como se confessarmos Jesus como nosso Senhor, seremos salvos, também se nós confessarmos alguma coisa contra, contra o Espírito Santo, não terá mais perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o agente, é a pessoa de Deus que nos convence do pecado. E se você confessa, blasfema contra Ele, quem vai convencer você? Quem? Os anjos? Não. Quem vai convencer? Os homens? A religião? Ninguém vai te convencer. Ninguém. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer dos nossos pecados. só o Espírito Santo é capaz de nos convencer da verdade, da justiça. E se nós o eliminamos, se nós o eliminamos da nossa vida, confessando contra Ele, ah, eu não te quero mais. eu não quero você, Espírito Santo. Pronto. Suponhamos. Ele sai. E a pessoa, então, não tem mais temor para com Deus. A pessoa não tem respeito com as coisas divinas. A pessoa não tem respeito para com o altar. As pessoas não têm mais respeito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro comum. É como qualquer outro livro. Então, as pessoas, quando confessam, confessam, falam contra o Espírito Santo, elas estão assinando embaixo a sua perdição eterna. Não há como salvá-la. Não tem mais. Ele diz aqui, é impossível outra vez renová-los. Impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e provaram os poderes do século futuro e recaíram. sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, vergonha. Então, amiga e amigo, o pecado contra o Espírito Santo é confissão, é, você tem que falar, você tem que falar, quando você fala, aí você está literalmente assumindo a fala, o pecado contra o Espírito Santo. Isso se chama blasfêmia. É isso que eu entendo. mas, se por outro lado, há ainda um restinho, há um pouquinho de fé, mínimo de fé, de respeito, de temor para com as coisas de Deus, então, você não pecou contra o Espírito Santo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. você tem salvação, sim, há salvação para você, entendeu? Livre-se dessa dúvida, porque a palavra do diabo traz dúvida, tanto quanto a palavra de Deus traz fé. a palavra de Deus traz fé e é o Espírito Santo que traz essa fé. Se você peca, se você fala contra o Espírito Santo, quem vai trazer fé para você? Ninguém. Então, não fique preocupado, fique preocupado com o que você pensa, ah, será que eu pequei? Só pelo fato de você pensar, será que eu pequei? é porque você não pecou, porque se você tivesse pecado, falado contra o Espírito Santo, blasfemado contra o Espírito Santo, você não teria essa sensação de temor, por menor que seja, não importa, você não teria isso. Alegre-se, fique livre. Se o pastor diz para você, não tem mais jeito para você, mas você ainda tem dentro de si um mínimo de temor para com Deus, para com as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo ainda está aí para conduzi-la ao arrependimento. Ele só aguarda a sua decisão, a sua confissão, você confessar, falar, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, ó Espírito Santo, me perdoe, se eu pensei, se eu não pensei, seja como for, eu quero ficar livre desse peso, me ajuda aí, ele te ajudar agora, nesse momento, nesse instante, mas você tem que falar com ele, você tem que confessá-lo, é a nossa confissão que vale, não é o nosso sentimento que vale, mas a nossa confissão, quando a gente fala, a gente fala porque a gente quer, a gente decidiu falar, e isso acontece aqui na cabeça, agora, quando a pessoa sente, são outros 500, porque é o sentimento do coração, você não pode dominar o seu sentimento, não é verdade? Já aconteceu com você de você amar uma pessoa que desprezava você, e aquela pessoa que amava você, você desprezava? Por quê? Você gostaria de amar também, amá-la também, não é? Mas não consegue, porque você não controla o seu sentimento, você não controla o seu coração, mas na sua cabeça você controla, não, eu quero, e eu decido, eu decido perdoar a fulano, a fulano, fulano, etc, 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 eu decido, ó Espírito Santo, tem compaixão de mim, me perdoe, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, então, são palavras simples, mas poderosas, que fazem mudar a vida das pessoas, então, não fique aí preocupada com esse texto de Mateus, capítulo 12, e versículo 31, quando Jesus disse, ele disse assim, todo o pecado e blasfébia se perdoará aos homens, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, você fez, falou uma bobagem, uma besteira, também é perdoável, mas, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, quer dizer, você falar, confessar, por livre e espontânea vontade, alguma coisa contra o Espírito Santo, então, não há perdão, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, é o Espírito Santo que nos conduz ao batismo nas águas, por imersão, é o Espírito Santo que nos leva a buscar Jesus, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, é o Espírito Santo que faz a gente querer obedecer a Deus, perdoar ou não perdoar, é o Espírito Santo, ele fala, perdoa, se você não perdoa, você tampouco será perdoado, mas é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que dá esse Espírito, Espírito, digamos assim, esse entendimento de você decidir, você fazer sua escolha, cabe você decidir, obedecê-lo ou não, mas enquanto você tiver essa chance de escolher entre obedecer ou não obedecer, o Espírito Santo está ainda falando com você, para você decidir, agora, se você falar contra ele, aí, Jesus diz assim, se qualquer disser, qualquer um disser alguma palavra contra o filho do homem, que é Jesus, Jesus, se falar alguma palavra contra Jesus, poderá ser perdoado, se a pessoa pode ser perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, quer dizer, nem neste mundo, nem no futuro, não haverá perdão para ele, entendeu? Graças a Deus, o diabo trabalha com acusações, mas se você tiver um mínimo, um mínimo de fé, ou com aquele sentimento de temor para com a palavra de Deus, para com Jesus, para com Deus, então, isso é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo, se você tivesse feito, você não teria o mínimo, nenhuma coisinha de temor para com Deus, para com as coisas de Deus, a obra de Deus, tá bom? Seja livre e comece uma vida nova a partir de agora, seja livre, o diabo usa a acusação para a pessoa ficar para baixo, mas o Espírito Santo usa a palavra dele para levantar a pessoa, para perdoar, e ele aponta seu filho Jesus como salvador, maravilha, é uma maravilha, o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento, e se você tem vontade de resolver o seu problema com Deus, o Espírito Santo é que está agindo dentro de você, faça isso agora aí onde você está, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir, graças a Deus, amém. Amém.